É o Luiz Cedês, né vida? É o Luiz Cedês, né vida? A troca de Dubai é só um malvado favorito A troca de Dubai é só um malvado favorito Vem sentar e dica, rebola, que isso? A troca que tu vai, a seu malvado favorito Vem sentar e dica, rebola, que isso? O argentino no beat, nele que tá tocando Putaria a par gostosa, do jeito que ela gosta Filipe Hatch, me enforca, me arranha, me bota Filipe Hatch, me enforca, me arranha, me bota Filipe Hatch, me enforca, me arranha, me bota Não pode ver a tropa passar, que ela quer correr perigo Não dá pra sentar no crawl, não dá pra roçar, que isso? Quer se envolver com os crins, o seu malvado favorito Quer se envolver com o R.I.F., o seu malvado favorito Quer se envolver com o DJ, o seu malvado favorito Vem sentar e dica, rebola, que isso? Vem sentar e dica, rebola, que isso? A tropa de Dubai é só o malvado favorito A tropa de Dubai é esse o malvado favorito Vem sentar e dica, rebola, que isso? Vem sentar e dica